Vamos ao trecho MB1519 hein galera Calma aí o meu canal chama Fatas do Trecho Mostrando aqui ó Tá eu e o Sou Natalino aí ó Amigão meu aí Que nós fez aí E Mas tentando sair ali Olha lá a reta tá até ali alisando O terreiro ali Mas tá complicado viu Ontem Deus deu um livramento pra mim pra ir nós dormindo No poço lá porque não podia rodar Tarde Aí deu um barulhão só Um tirão pra ir é pneu Deixa eu ver qual pneu que é Isso já é de madrugadinha Aí o fraco quer saber vou e a nada não Amanhã ou não dá pra fazer nada agora mesmo Aí quando chegou de manhã Os pneus tudo normal Então a gente ficou sabendo Foi um cara que deu um tiro lá e saiu correndo Aí Ô Sou Natalino agora vai Agora vai Tô filmando aqui Aí ó Aí Beleza É que agora vai Agora vai né galera Fé em Deus agora vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Favora não Calma Pera aí